Eu não sou rei, também corra atrás do tempo Tenho meu momento, luto contra o vento Eu não deixo pra depois, eu quero ser seu Quero que meus filhos vivam bem Cresçam e aprendam que a vida não é fácil pra ninguém Mas pra quem desenvolve amor no peito Cria respeito, as coisas acontecem, vai na fé Pode crer, a vida é um diamante que não se encontra na estante Acredite, vou e raso pra chegá-la Quando acontece o amor, não tem hora pra chegar Ele vem sem avisa Aproveite E deixa rolar Quando acontece o amor, não tem hora pra chegar Ele vem sem avisa Aproveite E deixa rolar Acredite quando eu digo que você é minha rainha É verdade que inspira minha rima Me deixa alegria e ousadia E a vontade de seguir cantando pra você É verdade que você é minha rainha É verdade que você é minha rainha É verdade que você é minha rainha Quando acontece o amor, não tem hora pra chegar Ele vem sem avisa Aproveite Aproveite E deixa rolar E deixa rolar Você é tudo que eu tenho Não me deixa sozinho Não me deixa aqui sozinho Não me deixa sozinho Quando acontece o amor, não tem hora pra chegar Ele vem sem avisa Ele vem sem avisa Aproveite Aproveite E deixa rolar Aproveite 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 Obrigado.